Aqui tem seu suco, ó. Muito obrigada, senhora Elizabeth. Você precisa de mais alguma coisa? Beth, traz o café pra mim, por favor. Agora que a Elizabeth foi embora, vou continuar fazendo o que a gente estava fazendo, não preciso disso. Por favor, eu não quero, eu não quero. Eu estou dizendo o que nós estamos fazendo. Eu não estou perguntando. Você não quer? Eu vou fazer, Elizabeth. Está aqui ontem, seu café. Eu vou terminar algumas tarefas que eu tenho que fazer e qualquer coisa o senhor me chama, tá bom, senhor? Tá bom, agora pode se retirar. Falta arrumar o quarto da Eduarda. Na verdade, você pode se retirar. Hoje você nem precisa trabalhar, tira o dia de folga. Não, senhor, deixa eu terminar meu serviço. Não preciso, já disse, tira seu dia de folga. Desde quando a mãe da Eduarda se foi, eu e ela estamos mais comprometidos. Não é verdade, Eduarda? Bom, mas escuta, é de verdade. Tem algumas coisas pendentes que eu tenho que fazer. Eu já disse, vai. Não estou bem, senhor. Dá licença. Para assim que a Elizabeth foi embora, a gente pode continuar o que a gente estava fazendo. Por favor, chamar a preguiça. Por favor, o que você está fazendo? Por favor, eu te imploro e me deixa quieta. Claro que eu não vou te deixar. Eu sou seu padrasto, eu não quero. Não estou fazendo nada, eu sou tante acariciando, nada mais do que isso. Você vai ser uma grande mulher. E use isso como uma experiência, pelo seu. Senhor, eu posso saber o que você está fazendo aqui? É porque eu estou sentindo um forte cheiro de gás lá na cozinha. Mas então vai na cozinha e verifica, ué. Ai, se move, faz alguma coisa. Senhor, mas... Tá, tá bom. Agora que ela já se foi, vai ser só eu e você no quarto. Vamos ser só um. Eu não vou deixar que nada aconteça com ela. Eu vou passar pra ele que eu não ouvi de brincadeira. Pode começar. Não, 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 por favor, sai, sai. Ah, pode assistir bem. Ai, eu não quero. Mas o que você está fazendo, ué? Nada, senhor. Eu só queria te lembrar que... tem uma janela aberta lá no fundo. Então vai e feche ela e saia daqui. Vai, escutou o que eu falei? Vai! Tudo bem, senhor, com licença. Agora sim, você foi. Mas eu não posso deixar ela daquele jeito. Eu não posso. O que eu faço? O que eu faço? Mas de qualquer modo... Vai, vem cá, me dá uns beijinhos. Vai, começa. Para de chorar, hein. Vamos, vamos pro quarto. Vamos, vamos? Não, não. Beija, por favor. Vamos logo. Não, não, não. Não, não. Não. Ei, jovem, jovem, jovem. O que aconteceu, senhora? Preciso muito da sua ajuda. Eu queria poder ajudar a senhora, mas agora eu estou muito ocupado. Estou trabalhando aqui. Não, por favor, me ajuda. Eu preciso falar com a polícia do seu celular. Posso tentar te ajudar, mas infelizmente eu não trouxe o meu telefone. Eu não trago ele pro trabalho. Ai, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? E por que a senhora mesmo não liga? Porque eu não tenho telefone, né, meu filho? Olha, eu vou te explicar uma coisa muito importante. Naquela casa tem um rapaz que é pra trás daquela jovem. Ele está fazendo coisas indevidas com ela. Só um minuto, senhora. A senhora tem certeza que isso está acontecendo mesmo? Sim, sim. Olha, eu não brincaria com uma coisa dessa. Eu preciso que você vá lá e distraia eles. Enquanto eu chamo a polícia, por favor. Enquanto eu vou te dar isso. Opa, agora sim as coisas... Opa, mas você tem que me ajudar primeiro. Aí depois que você distrair eles, eu chamar a polícia, aí eu te dou o dia. Vai, entro. Vamos logo, vamos logo. Mas o que acontece com você, hein, garota? Por que você me nega tanto, hein? Porque eu não quero, eu não quero. Eu não gosto. Claro que você gosta, você vai fazer tudo o que eu quero. Desde que sua mãe nos deixou. Você aproveita de mim, está se aproveitando de mim, é isso. Claro que eu estou aproveitando. E você vai ter que fazer o papel da sua mãe, já que eu me casei com ela. E a gente está junto pra sempre. Não! Vai, anda logo. Olha aqui para os meus ódios. Amor, por favor, não. Amém? Espera, espera, espera. Eu preciso ir no banheiro primeiro. Tá, tá bom. Vai. Eu sei que você está gostando. Vai, esse banho é rápido, hein? Esse banho é que eu quero você. Ai, meu Deus do céu. Amor, mãe, eu queria tanto que você voltasse. Olha tudo que seu ex-marido está fazendo comigo. Ai, eu queria tanto que a senhora estivesse aqui. Amor. Salve, Adelie. Ai, volta, por favor. Amor, meu Deus, o que é que eu faço? Eu sei que vai funcionar, meu Deus. Olha, eu estava ali fora trabalhando na Caixa de Energia e uma senhora me pagou pra vir te ajudar. A mão dela é a Elizabeth. Tá, tá bom. Como você se chama e você conhece ela? Sim, eu conheço sim. E eu me chamo Eduarda. Mas está tudo bem com você? Sim, sim. Aquele homem lá é um porco, mas ele não vai se safar disso. Eu não vou deixar. Eu vou te ajudar a sair daqui, mas eu preciso que você tenha muita coragem. Fica tranquila que eu tenho um plano. Seu policial, seu policial, seu policial. Seu policial, seu policial. Eu preciso da sua ajuda, por favor. Estou horário do meu almoço, eu não estou disponível agora, não. Amor de Deus, eu preciso da sua ajuda. É urgente. Por favor. Ah, tá, tá, tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha, numa casa ali atrás, o padrasto de uma jovem está fazendo coisas obscenas com ela. Por favor, me ajuda. É verdade. Ela está correndo perigo. Ah, olha só. Não se preocupa com isso, não. Esses jovens, eles pedem ajuda falsa. Deve ser alguma brincadeira de mau gosto deles. Se preocupa, não. Não, não é isso, não. Olha, deixa eu te falar um negócio. Eu vi. Eu estou falando sério. Por favor, me ajuda. Por favor, me ajuda. É dinheiro aqui, ó. Eu tenho dinheiro. Por favor, olha aqui, ó. Vamos lá. Hum, deixa eu te falar. Não é por causa do dinheiro, não. Porque agora eu estou na hora de almoço. Estou muito cansada. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Hã? Hã? Ei, senhora, volta aqui. Meu celular. Senhora, volta aqui. Me dá meu celular. Senhora. Vem, eu não ouvido que você consiga me alcançar. Aqui, ó. Vem, vem pegar seu celular. Ué, você não falou que ia tomar banho? Você não tomou banho, não? Eu não quero fazer isso mais. Por favor. Como assim você não quer? Eu não estava escutando, não. Você tem que pagar de uma forma ou de outra. Porque você vive, dorme, mora e come aqui. Eu te dou tudo. Todas as regalias que a sua mentira você tem também. Não te falta nada. Tudo que você pede, você tem. Bem, como é que você vai fazer? Não para. O que você vai fazer comigo? Imagina o que eu vou fazer com você. Vamos embora correndo. Vamos sair daqui. Você está presa, viu? Não me solta. Escuta o que eu estou te dizendo. Aquela garota está em situação de perigo. Me larga, me larga. Fica quieto. De volta o meu telefone. Solta o meu telefone. Oficial. Quem são vocês? Eu sou o rapaz que está lendo. Mas isso não importa agora. O rapaz que está dentro desse quarto estava tentando fazer coisas erradas com essa menina aqui. Então ele está fazendo a verdade. Está sim, está fazendo a verdade. E eu acho que está. Ele está aqui dentro. Ele está no quarto. Eduardo, você está bem? Estou assim. Muito obrigada. Muito obrigada, rapaz, por você ter ajudado essa moça. Solta. Solta ele. Solta. Eita aqui. Vou voltar. Você está me escutando? Eu vou voltar. 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 Olha só, Duda. Eu vou te ajudar a enfrentar esse cara. Eu vou fazer com que ele passe o resto da vida na cadeia, tá bom? Obrigada. Eu vim vocês dois. Olha, você precisa se cuidar mais, minha filha. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. Se não fosse por você, nada teria dado certo. Você vai continuar sendo minha. Eu vou voltar para te buscar. Solta. Olha, e como prometido, aqui o dinheiro. Não, não precisa. Pode ficar com o seu dinheiro. Eu fiz tudo isso de coração para ajudar ela. A única coisa que eu peço para vocês é que depois das redes sociais de vocês, vocês falem bem na minha empresa para ver se eu consigo mais clientes. Tá bom. Eu tenho certeza que todas as vizinhanças vão querer trabalhar com você. Você é um rapaz muito honesto. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, viu? E olha, eu estava pensando aqui. Eu acho que estou cogitando até entrar para a polícia agora. Seria bom, viu? Você é um rapaz muito honesto e ele não acha policial.